Stop recording Legal, pode Estou passeando aqui no Grau já Vou dar uma paradinha para esticar as pernas e tomar um café Para tirar a perna Sete que ponto Vou dar um toalete Tem que ver Uma pergunta Tá em? A A Para ir O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.